E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador mais votado nas eleições deste ano, foi reeleito, o Sargento Rodrigues do PP, foi reeleito com 1.921 votos. Eu quero agradecer, vereador, por o senhor ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Primeiro, parabéns e muito obrigada, viu? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem através da rádio. E para mim é uma honra muito grande estar aqui no seu programa novamente. Eu quero até te agradecer, a gente sempre tem o espaço, a porta aberta aqui, seja quando nós trazem nossos deputados. E eu quero te agradecer muito pelo apoio, pela confiança de todo o grupo RCN. Bom, esperava o Sargento Rodrigues ser reeleito e o mais votado? Olha, Ana, nós temos um trabalho prestado com muita galhardia, muito comprometimento, muita seriedade nesses últimos oito anos. E a família Sargento Rodrigues era uma família muito grande e com certeza ela cresceu muito mais. muitas pessoas veio agregando, veio somando, veio juntando este grupo. E eu quero deixar bem claro, Ana, e com bastante tranquilidade, esse mandato, essa votação expressiva não é só do Sargento Rodrigues, e sim de todo o grupo, de toda a família Sargento Rodrigues. As pessoas que acreditam na minha pessoa, as pessoas que me conhecem, sabem do meu comprometimento, do meu caráter. E eu tenho gratidão a todos, todos os meus amigos, todos os meus familiares, que caminharam junto comigo nessa campanha e que reconheceram o trabalho prestado nosso. Eu fiquei muito contente mesmo, sabe? A gente ser um vereador mais votado na capital mundial da celulose é um motivo de muito orgulho. Eu tenho os meus amigos, meus irmãos policiais militares e todos os agentes de segurança pública, que acreditam na minha pessoa, que sabem que o gabinete é dos agentes de segurança pública, é do cidadão de bem, é do trabalhador. Então foi somando tudo isso, que deu essa votação expressiva, onde eu agradeço a cada um pelo voto, pela confiança, e aos três lagoenses que estão nos ouvindo, pode ter certeza. Como disse minha camiseta, é compromisso firmado de muito trabalho, 2025 a 2028, ali na Câmara Municipal, ao lado do nosso futuro prefeito, grande prefeito, doutor Cassiano Maia. O senhor está no terceiro mandato? É o terceiro mandato, né? É, vamos iniciar o terceiro mandato. Eu me lembro quando o senhor iniciou na política, enfim, teve acho que 600 e poucos votos na primeira, ou um pouco mais? É, 657 votos na primeira. Aí nós fizemos um trabalho, né? Começamos junto com o prefeito Anjo Guerreiro, aí nós fizemos um trabalho, fomos para a reeleição e quase dobramos. Fomos para 1149. E agora? Quase dobramos de novo. É isso que eu falo. A gente tem acompanhado a trajetória do Sargento Rodrigues, e ele realmente foi uma surpresa no início. O Sargento Rodrigues, ele era árbitro de futebol, tinha muito contato policial. Começou ali, no primeiro mandato, muitas pessoas falaram, Sargento Rodrigues, quem é Sargento Rodrigues? No segundo mandato já teve uma votação expressiva, e agora aumentou a sua votação por conta do trabalho que tem feito. Eu que acompanho o trabalho na Câmara, posso dizer que o senhor é uma pessoa de grupo e de palavra. Quando acredita numa pessoa, confia, defende até o final. Isso faz toda a diferença, porque política não se faz sozinho, se faz com grupo, né? Política não se faz sozinho, o Sargento Rodrigues sozinho não é nada. Então, ontem eu até falei com nossos apoiadores, logo após a urna ser apurada, toda a votação, o agradecimento e disse, eu sozinho não sou nada. Se a gente é um sucesso hoje em votação, em representação aí na Câmara Municipal, representatividade, é graças ao grupo político, graças a eles. Eles são fantásticos, são importantes, são o meu alicerce, são a minha base, são a minha parede. Então, eu tenho que agradecer muito esse grupo que me apoia, que acredita em mim. Então, assim, a gente vê a torcida, vê o amor, vê o carinho. É um trabalho voluntário, é um trabalho de multiplicação de votos. Então, assim, pessoa que apoia o Sargento Rodrigues, pede para a família, pede para os amigos. E através desse trabalho fantástico aí, a gente conseguiu essa votação expressiva, que eu tenho gratidão eterna a cada apoiador do Sargento Rodrigues, a cada apoiador aí que depositou o seu voto ontem. Então, é uma surpresa muito agradável. A gente esperava, sim, uma votação boa, né, ser reeleito, mas... Mas não com essa quantidade. Com essa quantidade. Em primeiro lugar, ficamos mais contentes ainda e mais grato a cada um. Bom, vereador, e com essa votação, o senhor se credencia para ser o próximo presidente da Câmara? Olha, Ana, é um grupo político, como você bem disse, né? Então, assim, do jeito que temos o grupo de apoiadores, de eleitores, de amigos, de irmãos, de família, nós também temos o grupo do político, político eleito, né? E você sabe que agora é uma nova eleição. O que me credencia é dar aposta para o prefeito, na primeira sessão, a gente presidia a primeira sessão, aposta para os vereadores eleitos, né? E depois a gente faz, logo em seguida, a eleição, os 15 vereadores eleitos, escolhe o próximo presidente da Câmara. E isso aí a gente tem que conversar com o nosso grupo político, com o prefeito doutor Cassiano, onde, se você sabe, a minha amizade e o carinho que eu tenho com ele, né? Eu estou quatro anos como vice-presidente dele, e o que for melhor para 3 de agosto, o que for melhor para o Legislativo, a gente vai estar acompanhando e vamos estar caminhando. É claro que essa votação nos credencia. E aí vai avaliar o grupo político, avaliar os demais vereadores. Como você disse, uma Câmara renovada, né? De 15 vereadores aí, 15 cadeiras, oito vereadores novato, então iniciando, onde eu quero desejar muito sucesso para eles. E me colocar à disposição, nós fizemos o Progressista, uma bancada forte, com quatro vereadores, né? Então, assim, vou colocar à disposição de cada um ali, para quem está chegando, para alguma orientação, algum apoio, né? Porque inicia, vai comecei na máquina, né? Como funciona o Legislativo. Mas tenho certeza que todos vão ter a capacidade aí para representar bem seus eleitores e a nossa população. Pois é, foi uma surpresa, entre asas, porque a gente acompanhou vocês reestruturando o PP em Três Lagoas. Inicialmente, o senhor iria para o PSDB e, de última hora, acabou indo, né, para o PP. O PP se fortaleceu, conseguiu eleger quatro e o PSDB, quatro. O PSDB, hoje, tem maioria na Câmara, então são os dois partidos com a maior bancada na Câmara. Essa reestruturação que vocês fizeram, isso deu certo? Isso foi importante, a saída do senhor para o PP? Ah, foi fantástico. Eu tinha convite para o PSDB, que é o partido do nosso governador e do prefeito eleito e o prefeito Anjo Guerreiro, mas o progressista, o que mais me atraiu no progressista foi o convívio da senadora Tereza Cristina. A gente sabe que é um partido de centro-direita, não tem radicalidade. Num passado recente, Ana, nós estávamos construindo o PL em Três Lagoas, juntamente com o Coronel Davi, com o deputado federal Rodolfo Nogueira, mas, infelizmente, na época, o deputado federal Polon, ele veio e tirou o PL da nossa mão e levou para outro grupo. E, infelizmente, a construção que eles fizeram do PL, você viu o que aconteceu. E nós, diante dessa situação, um partido recebemos de imediato o convite e o abraço da senadora Tereza Cristina e, de imediato, nós aceitamos. E fomos construindo o progressista junto com o nosso presidente municipal, que é o doutor Paulo Salamão, o vice-prefeito, onde eu quero agradecer ele pelo apoio e pela confiança, junto com o André Ribeiro, o diretor da Câmara, que faz parte dessa montagem do grupo. E montamos um grupo aí onde fizemos a vice-prefeita, cabe ressaltar, né, que é do progressista, e mais quatro vereador. Então, a bancada do progressista ficou igual a do PSDB, que é do prefeito eleito, forte. Então, e assim, quatro pessoas de opiniões de pessoas aí, que nem tem o Fernando, o Jurado, o Robson e o Marco Silva, né, o Marco Silva é meu amigo. Então, é claro que eu aproveito também, Ana, para agradecer todos, não só os eleitos, mas todos que fizeram parte desse grupo, né. Tenho certeza que cada um vai ter a sua valorização dentro desse grupo político, dentro do doutor Cassiano, dessa construção. Então, e eu quero agradecer a todos. Infelizmente, não tem como. Quando monta, montamos 16, não tem como eleger todos. Mas todos é importante. Se foi eleito o Sargento Rodrigues, se foi eleito o Fernando Jurado, se foi eleito o Robson e o Marco Silva, é graças ao voto de todos os companheiros do Partido Progressista. Então, nós temos que pensar neles também, porque eles fazem parte dessa construção fantástica do progressista. E o PL? O senhor pretende ajudar, resgatar o PL em 3 agosto, ou é um passado? É um passado. Assim, com todo respeito, né, eu olho como uma judiação que fizeram com o PL. Uma escolha triste, né, que foi feita pelo deputado federal Polon na época, né. Eu tentei me aproximar, tentamos dialogar, mas é muita radicalidade, e a resposta está aí. Quando o vereador foi eleito, o que significa o PL para Três Lagoas? Não é assim que faz política. A política, você tem que ter diálogo, comunicação, grupo, e você, para estar num partido de centro-direita ou de direita, você pode conversar com os outros partidos e ter respeito a outras siglas partidárias. Até partidos de centro-esquerda, partidos de esquerda, você não precisa se compactuar com a mesma ideologia, mas tem que ter respeito. E, às vezes, numa eleição municipal, não tem como fazer política sozinha. E o resultado foi aí, né. Doutor Cassiano, ah, meu doutor Cassiano, é um cara de direita, é um cara conservador, mas é um cara que respeita a esquerda, respeita a posição contrária. Eu tenho certeza que foi eleito uma vereadora, onde eu quero parabenizar a Maria Diogo, que é presidente do Sinted, ela sabe o tanto que eu fui parceiro também do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, e eu quero parabenizar ela, né. Eles estavam sem coligar, mas eu tenho certeza que a Maria Diogo do PT também vai caminhar em base de apoio do doutor Cassiano. Não estou falando por ela, mas eu tenho certeza, porque o doutor Cassiano é uma pessoa de diálogo, uma pessoa parceira, amiga, e eu tenho certeza que esse Legislativo 2025-2028 vai estar bem unido, assim, em prol de Três Lagoas. Não só em prol do doutor Cassiano e da sustentabilidade para o trabalho dele, mas em prol, o que importa a nós é a população três-lagoense e o melhor para a cidade. E a gente viu muito justamente isso nos últimos anos na Câmara Municipal, né. Muito embate entre oposição e situação, e o senhor sempre ali, defensor da gestão e do grupo, enfim, muitas vezes, né, tinha que posicionar firme diante de tantas situações de críticas, as pessoas, e aí, está o resultado, o senhor sendo o vereador mais votado, né. Ô, Ana, e a população está muito inteligente, a população você, ela sabe avaliar, a pessoa que ficar subindo na tribuna da Câmara e ficar falando mal 24 horas do prefeito Anjo Guerreiro, da administração do prefeito Anjo Guerreiro, a pessoa pode até não gostar do prefeito Anjo Guerreiro, mas ficar criticando a administração dele, falando mal da administração dele, a gente sabe a transformação que o prefeito Anjo Guerreiro fez na cidade, né, o trabalho fantástico que foi feito na área de educação, área de saúde, infraestrutura, então, assim, a população não aceita, a população se machuca a falar do prefeito Anjo Guerreiro, porque sabe do esforço dele, acorda de madrugada, trabalha até de noite, o cara come de marmita lá dentro da prefeitura, não faz nem horário de almoço, é o jeito dele, é o jeito de ser, então, assim, a gente tem que respeitar e admirar o trabalho dele, e aí as pessoas que foi ali e só bateu, só bateu, só bateu, a população demonstrou e que reprovou, então, assim, a gente tem que ter essa coerência, você não precisa gostar do Anjo Guerreiro, às vezes você não precisa gostar mas você tem que reconhecer o trabalho, você tem que dar sustentabilidade para o trabalho, porque o que importa, Ana, não é usar o palanque eleitoral da tribuna da Câmara para você ficar fazendo politicagem, você tem que dar resultado, você tem que dar trabalho, resposta para o povo, o povo não quer você subir na tribuna lá e sentar a lenha, falar mal, falar mal, aí falou, o sargento Rodrigues é bom, mas bom para quem ficar falando mal dos outros, ficar desagregando o grupo, então, infelizmente, o que ocorreu aí, é lamentável, eu até peço desculpa à população, espero que essa legislatura não tenha os problemas que teve, as baixarias, podemos dizer, que teve nessa última, não podemos agir dessa forma, temos que ter debate sim, até se tiver alguém de oposição, é bom, até para o sistema democrático, se tiver, mas acredito que não vai ter, acredito que todos vão estar de mãos dadas, unidos em Pró-Tres-Lagoas, trabalhando ao lado do doutor Cassiano, mas tem que ter respeito, tem que ter respeito, respeito a opiniões contrárias, e eu sei lidar muito bem com isso, não é à toa, você sabe que o Nego Breno é um amigo de esquerda, e é um grande amigo meu na Câmara Municipal, e ele sabe disso, então assim, me convivo muito bem, ele tem o posicionamento dele, ele é apoiador do presidente Lula, eu sou de direita, eu apoio o ex-presidente Bolsonaro, mas convivo muito bem com ele, e ele sabe disso, então é o que? respeito, e isso, infelizmente, a radicalidade não presta nem de esquerda e nem de direita, então o que aconteceu com o PL em Três de Agosto foi a questão da radicalidade. Maravilha, doutor Sargento Rodrigues, eu quero agradecer a sua presença, mais uma vez, parabenizá-lo pela votação, vereador mais votado, 1.921 votos, e o espaço aqui no Grupo RCN está sempre aberto para o senhor, viu? Muito obrigado, e bom trabalho para o senhor. Ô Ana, eu que agradeço, agradeço imensamente a Deus, porque sem Deus, poderia as pessoas depositar 5 mil votos, não ia aparecer na urna, porque Deus permite, então agradecer muito a Deus, agradecer ao grupo do Sargento Rodrigues, ao doutor Paulo Salamão, ao André Ribeiro, a minha família, em especial a minha esposa, que caminhou comigo desde o dia 16 de agosto na abertura da campanha até ontem, trabalhamos muito na sola do sapato, porque esses votos aí foram através de trabalho, caminhada, agradecer muito a todos os agentes de segurança pública, aos meus amigos que todos depositou o voto em mim, eu só tenho gratidão, e eu não vou citar nome, porque eu posso, não tem como, muitos, e agradecer a senadora Tereza Cristina, vice-presidente nacional do Partido Progressista, fantástica, é a pequena grande mulher, então eu só tenho que agradecer, agradecer ao prefeito Anjo Guerreiro, pela parceria, pelo apoio, em especial, do fundo do coração, doutor Cassiano Maia, doutor Cassiano Maia, e da população que não conhece, porque ele foi secretário, viveu nos bastidores da secretaria, quase não se aparecia muito, foi presidente da Câmara e começou a conhecer mais ele, mas a população, pode ter certeza, a população terlagoense, vai ser um baita de um prefeito, um cara humano, um cara simples, um cara do bem, e eu vou estar ali, ao lado do doutor Cassiano, dando todo o apoio e suporte para ele fazer uma administração para marcar na história de Três Lagos. Ana, muito obrigado, obrigado ao grupo RCN e que Deus abençoe todos vocês pelo espaço, pelo apoio e só para finalizar, agradeço muito o deputado estadual Cornel Davi pelo apoio e ao deputado federal Rodolfo Nogueira. Está aí, a gente conversou com o vereador Sargento Rodrigues, foi reeleito vereador o mais votado de Três Lagos e é isso, gente, essa é a democracia, você foi à urna, escolheu quem você quis e aí está o resultado, a gente tem que respeitar o resultado das urnas. O que é isso?